Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Segunda-feira começando, deixa o like se eu trouxa Vamos ver aqui que o comando acabou de me chamar aqui O comando acabou de me chamar Deixa o likezão, deixa o likezão E nós agora tá de espaço, de 12 Ah, tá bom, deu pra curtir Deu pra descansar? Ah, vim sem novo Pô, férias é bom demais, né Gui? É bom, é bom Vamo ver o que vai dar aqui Tá, guerreiro, então é o seguinte APB, primeiro o sargento, Gustavo Isso aqui não tem muito a odeio não, CSL, guerreiro Precisão adentrar a comunidade do Egito e eliminar Certo, porque precisamos treinar Precisamos treinar, é muito E vamos treinar, é real, certo? O objetivo é tomar a favela do Egito O objetivo é eliminar quem tiver lá dentro armado Então, mas aí a gente vai tomar, né? Que a gente vai treinar lá Hoje, tio, guerreiro É, com certeza vai haver a tomada do local Certo, assim que a força especial Corre junto com a inteligência Toma o local Vamos chamar todo o EB Lá e instalar uma mini página E tá lá dentro Certo, quem mandou atirar na gente Chegou o dia Vamos tomar o que é nosso Se vier é paraguaio, vamos estar todos preparados, certo? Sim, tio Vamos fazer desse jeito, a gente entra lá Ele fez a limpa, matou lá Já vão levar algum tanque pra lá Porque senão fica aquela palhaçada também, né? Pois, tio Já leva o tanque e deixa lá parada Sim, senhor Matheus, você tem uma missão simples O senhor vai chegar próximo da Moura E vai falar assim Moura, guerreira É, aspira, né? O senhor vai falar O aspira, é o seguinte Eu tô com uma missão com o general Pra força especial Eu preciso que a senhora bota o capacete tático Pega o fuzil, munição reserva e me acompanhe Posso usar a viatura aqui, ô Qual que tem agora, fuzil, guerreiro? Pega aí, pega aí E o senhor tá devendo já 30, viu? Já Entrou duas vezes aqui e 10 por estar nessa viatura aí Gente, alguma situação em andamento? Parado, vambora, vambora Então a gente vai tomar uma favela pra fazer treinamento dentro da favela É, o que a gente precisa, né? Pô, senão fica ruim quando a gente estiver invadindo alguma favela E a gente não tem treinamento nenhum de invasão de favela Pô, esse rádio do carai que não cala a boca Meu Deus do céu Ô, Edu Ô, Edu Ô, Edu Ô, Guerreiro Guerreiro, vem cá Entrar e embarcar? Não, não, não O senhor vai ter a sua instrução, tá? Mas eu quero que todo o EB fique de prontidão, Brasil Tá, posiciona Só isso que eu preciso do senhor, Brasil Ouviu? Ouvi, senhor Paga 10 se eu querem entrar aqui, vai Paga 10 aí, vai Tá querendo entrar no carro assim, do nada? Bom, bom Zero Aí Um Dois Três Quatro Cinco Ih, cara, isso é massa Sete Oito Então agora é a nova regra, então, Guilherme Ele pensou em entrar também Exatamente Exatamente É continuar a instrução, certo? É continuar a instrução que ela tiver sob controle lá Brasil? Tá, Brasil, Jano Pô, quando eu tá com o senhor lá, caso o senhor precise Positivo TKS, Guerreiro O 0-3 é ruim, hein? O 0-3 é ruim, isso em entrar pagou Mas aí o Dom lá chegou já querendo entrar no carro O que é isso aí, Guerreiro? Eu não entendi não Ah, deve ser o Matheus lá que chamou a Moura, não? Mas que, vai ali perto, Guilherme Quem que é quem tá? Vai lá Mas nem eu tô fazendo não, é o senhor mesmo Meu Deus, que deu um tiro Foi eu, foi eu Veículo inimigo, todo preto aqui passou pela gente dentro da base Sem fome, né? Azul, senhor Fala que foi Sem nenhum informe Olha aí, falou que é azul Olha lá, na frente lá Ô, comando, você que tá aí, Zerun Não, não, olha aí, assumiram o pé dos outros Tá assumindo o pé dos outros, é Aspira? É você, ô, 0-1, que tá de piloto? Eu acho que é mais daltônico, é Aspira O cara tá achando que eu sou piloto do carro Não, 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 ele tá achando que é eu que tô pilotando o carro, assim, miga Ô, ô, ô Eu sou daltônico, Aspira Negativo Tá piorando, hein? O carro realmente é azul, senhor É a luz Não, mas e daí, Guerreiro? Se é preto, se é azul, qual a diferença? Paga 10 aí, Guerreiro, vai, por favor Aí, boa Boa Ô, Oconor também, Guerreiro Ele não reparou que é ele que tá pilotando, olha isso, hein, olha isso, ó, ó Ô, Conor A minha é preta, hein Ó, ó A gente não sai do lugar, cara, a gente não sai do lugar, olha isso O gato puro Paga 20, paga 20 aí, vai Paga 20 aí, é o dança do Oconor Pra ver a cor desse carro azul, tem que botar o nariz na lataria Tem, tem, tem Tem que cheirar essa merda Tá azul pra caralho, velho, tá azul pra caralho Entregueiro É descida, não tem zanela, viu? Ah, gato do caralho Fica pegando o carro da gada também, pô? Ela já tá pronta, já, eu acho Ah, já deve, já Vambora, vambora Pega isso aqui, Raidu Leve isso aqui pra qualquer lugar, Gui Positivo, senhor Tô aqui do lado do senhor É pra isolar? Não, Brasil, 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 Brasil Tá, tá, drogado? Tá, 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 tá Vambora, tá, tá, tá Vambora, tá, tá, tá Não, senhor Não, senhor A gente ia solicitar autorização pra ficar lá Permissão, major Só um segundo Estranho, esses caras parados aqui Ih, soldado, por que que esses caras tão parados aqui, fazendo nada? Permissão, major Você tá surdo, soldado Se eu der a permissão, eu posso tá levando eles pra alguma entrada aí, ficar de vigia Eu não quero ninguém parado aqui, ninguém, ninguém Sim, senhor, sim, senhor Vocês não tem curso pra fazer, nada, vocês quatro? Eu já tô apto, senhor Já tá apto? Sim, senhor Por que que tá olhando pra mim ainda? Já fizeram a limpeza aqui, ô, Zé? Sim, senhor Sim, senhor A gente tava no curso de abordagem, mas a espira teve que dar a última forma Entendi Então eu não quero ninguém parado, não Ah, vai, manda aí pras entradas aí Faz alguma coisa Sim, senhor É um trotãozão, viu? Eita, porra Caiu Meu Deus Ó, caiu em pé ainda Caiu de pé, caiu de pé, ó Ih, eu acho que o guerreiro ali tá Acho que foi de bora, hein Ó, lá, tá em pé, tá em pé, lá Bom Tá bom, ó Tá vivo Vambora, vambora Ô, guerreiro A missão vai começar E sonhar, eu vou sonhar, eu vou sonhar, eu vou sonhar A senhora vai parar nesse QTH aqui, ó Pega aqui O que tá quebrando aqui? Uma coisa quebrando aqui? Aí, aí, dá pra subir aqui, dá pra subir aqui, ó Ué, mas não era esse L aqui não, hein E não era esse L aqui não, hein Era? É esse, é esse É esse? É esse, agora ele tá maior, né, Deus do céu? O L por... É Não, esse aí você vai assim Tá sem acento, né? Não, não, não Esse aqui vai todo mundo... Ah, sempre vai, não vai? Então é esse mesmo, vambora É esse mesmo, vambora É esse mesmo, senhor É ele, 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 ele Eu vou pro 3 já, viu, guerreiro? Eu tô no 3 aqui Bom, eu vou pro 4 Vambora, vambora! Atitude baixa, altitude muito alta É, a gente vai correr de paraquedas Você vai falar quando chegar lá perto ou, Zé, não? Fogueiro, positivo, faz o seguinte Entrem no rádio 907 Positivo, senhor Tem vagabundo aqui? É, não é que nem no último rádio da instrução Cara, essa pá, velho Essa pá pra mim aqui na parte de trás não faz sentido Cala a boca, gás, eu tô falando aqui Não faz muito sentido essa parte aqui de trás, ó A pá fica sozinha pra direita Cadê a esquerda, velho? Enxerga, não pode isso no ar, não enxerga? Não, nem sentido Bem alto, não Não, eu tô só sendo sarcástico Ah, não Olha o tamanho disso aí Tenho certeza que a metade já enxergou esse helicóptero aqui Mesmo estando lá na praça É, deu, justamente, eu vou Vai o quê? Só vai, fofa aí Ô, Aspira, quer pagar as 10 aqui dentro, Aspira? Não, senhor Eu vou ser pular daqui sem paraquedas Ô, Aspira, a senhora tá irritando, sabe? Tá começando a me irritar A senhora quer me deixar irritado? Não, senhor Tá triste, Aspira? Tristeza essa Tá meio triste, viu, Guilherme? Não, senhor Tá parecendo a Elisa, sem vibração É Tá reto, tá reto, pode ir Elisa! Sim, senhor A Elisa não, o problema da Elisa não é vibração não, né Elisa? Qual que é o problema dela, Guilherme? A senhora depois vai conversar comigo, Elisa Ué, ué Guerreira Ih, caralho! O que você fez aí, Guerreira? Ih, é aí, é isso Aí, complicou, hein? Aí, Elisa, aí você não tá ouvindo Aspira? É, eu não lembro disso não, senhora Mas a senhora tá falando Ih, bombeirão Conventa depois Foca aqui, foca aqui Tem que focar aqui que se não vai dar ruim. Desce um pouco, guerreira, só um pouco. Melhor falar a missão aí antes. Não, seguir não, melhor falar. Tem que ter um pouco. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Tá vendo embaixo da gente, tem umas pequenas casas já dentro da comunidade, lá ó. É uma rua que é cinza, que segue direto, aí ela para e começa uma rua nova da favela. Sim, sim. É a da esquerda, que é menor, tá vendo? Sim, sim. É a última da esquerda. É lá que vai ser a queda, lá. Não, não, é a última não. Ela é a primeira da esquerda ali naquela rua do meio. Tem a que é grande e tem a menor da esquerda, tá vendo? Isso, isso, isso. É a menor onde tem umas casinhas pequenas lá, eu tô vendo essas casinhas. É, aham, também tô vendo. É lá que é a nossa queda. Tô vendo porra nenhuma, velho, filho. Eu não vejo o seu, eu vou ter que seguir. Tá, tá, só seguir. Mas o importante é cair lá dentro. Vai, fantaria. 01, ok. 02, ok. 03, ok. É, vamos indo, vamos indo. 04. Não vai brinda não. Não vai brinda não. Tá. Permanece no QTH aqui até a extração? Ativo, pode. Retornar a base? Aí, vambora, vambora. Tem gente lá, tem gente lá. 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 Tem dois lá, tem dois lá, tem dois lá no meio Viram a gente, viram a gente Tem que descer aqui, tem que descer aqui Calma, calma, como é que eu desço aqui agora doido Eles viram a gente Rua, rua, rápido, rápido Tô no lugar aqui que é meio difícil descer, calma Vou pular Vamos fazer o seguinte Tá bom, tá bom, foi, foi, foi Aguenta aí Avança, avança Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, aqui ó Vai, segue, segue, segue Eles tão aqui, vem cá Vai na frente, vai na frente, pode ir Eu acho que não vem não Vira, eu viro sim Vira, eu viro sim Ei Matheus, o senhor é minha Vejo ninguém ainda De boa, tem que ir rápido Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eles tão parados, né Vai por cima, vai por cima, eles tão parados Espera, espera, espera Tem um armado, tem um armado Espera, espera, onde você tá, calma Eles tão ali, os dois tão parados Avança, tô sozinho Tô avançando, tô avançando Tô embaixo Tô embaixo, tô embaixo Guerreiro, vem, 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 vem Espera, espera Tem um da esquerda e tem um da direita Guerreiro, eu quero que o senhor pegue o da esquerda Que tá de vermelho Vem guerreiros, vem guerreiro Um, tem que ser agora Vai Eliminado Passou moto, passou moto, passou moto, vem Zagueiros, é agora, é agora Todo é B, todo é B, pode chamar Pode chamar O outro tá aqui, o outro tá por aqui Vai no rádio, vai no rádio, Matheus, vai no rádio Tô ouvindo, tô ouvindo Tomar essa entrada, vamos tomar essa entrada Tira os... Tô aqui no campo Tô aqui no campo Vem comigo, vem comigo aqui Vem, 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 vem Vem aqui É pra chamar o EB, rapaz? Ué, é pra chamar Exito de QR da senhora de todo EB Qual o nome da favela aqui, senhor? É Egito, Egito Favela do Egito, senhora Os cara nem viu a gente cara de paraquedas, doidão Que tática é essa? Os cara nem viu, doidão Falei que não tinha visto É pra chegar invadindo, chegar lá fora Só entrar, só entrar Tô chegando Pegou a moto? O outro da moto ainda falta pegar Então, ele tá aqui, ele entrou numa casa dessa aqui Entendido, o cidadão tá cooperando Vou voltar aqui pra rádio, pra nossa Tá Quero todo o EB, brevidade Já tá vindo, já tá vindo EB já tá chegando Tem que fazer esse 360 Tem, 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 eu vou subir Tá, funciona De boa aqui, de boa Agora nada Caralho, então eu vou tomar uma bala daqui a pouco aqui, velho Na moral Preciso desse local aqui, parece ser o ponto dele Vem cá, vem cá, preciso de atenção total Tá, eu tô vendo Aqui mesmo Calma aí, fica aí É que eu tô aqui em cima aqui Eu mantive o cidadão preso ali, ele tá cooperando Cuidado aqui em cima, moro Fica aqui, ó Fica protegido em algum lugar aí, malta Tá, Matheus, o senhor é a minha sombra Cadê o senhor? Tô aqui Vai, vai, vai com ele Vem cá, vem cá, vem cá Vai, 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 vai Foda esse cara aí sozinho Não pode deixar ele não Tem mais alguém aqui dentro, amigo seu? Mais acima do senhor Tem não, eu acabei de chegar Pouca frente Você acabou de chegar com essa motona aqui? Exatamente Mas eu vi outro com a cor da camisa dos caras também Passou aqui Deixa eu ver se tem alguém pra cá Vem um ponto alto aqui Tô bem, tô bem É, mano, falam que um dia a gente ia entrar aqui, né? Matheus, é aqui o local que... Foi só na surdininha Os caras... Cara, até agora não acreditei que os caras não viu A gente ficando de paraquedas, viu? Uma tática muito boa, velho Quer que eu me posicione na entrada de trás ou não? Primeiro, o senhor ia morto Pra não sair da cola dele Quero que os senhores mantenham esse círculo Esse centro aqui Pra nós, tá? Até o EBS Tá, eu tô aqui na porta da frente aqui, olhando, tá? Isso aqui do outro lado, tá aqui O cara lá tá sozinho, não, né? Tá... preso Mas tá o Gemara completamente Tem um cara aqui ainda, velho Tem um cara, a gente só não sabe onde que ele entrou E pode entrar em qualquer casa aqui Entra com a viatura, vai Todo mundo entra Entra com a viatura Entra com a viatura Entra com a viatura De boa, de boa Aqui eu já rolei, já Aqui não vai ter nada Opa, opa! A casa caiu, ladrão! Vai! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Bota a mão na cabeça logo, porra! Você tá sozinho? Eu sou morador, sou morador Eu sou morador, sou morador Se tiver mais alguém, manda Bota a mão na cabeça Não, 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 não Eu sou morador Fica aí, mantem! Continua, continua! Fechou, fechou Fechou, fechou Se tu bater qualquer radinha, eu te pego, hein? Não, não, não Tem nada não, eu sou morador Comecei na revista Se é morador, fica de boa Poxa, poxa Tô tirando o rádio do senhor E o celular por segurança Não, pode tirar, pode tirar O senhor vai pegar comigo Tá, tá, fechou Certo, vai conseguir pegar comigo aqui Uhum, uhum, tudo bem Se os pertences, permanece com o senhor Foi tu que chegou de moto aí, aguarinha? Foi, foi, eu vim aqui em casa, eu sou morador Ah, tem jeito, tem jeito Cheguei, tem jeito Ah, então é ele Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Só acompanha, acompanha Tem que ser rápido, cidadão Tem que ser rápido Vai O que eu tenho em cima, Guerus? Foi o seu Vambora, vambora Tranquilinho, tranquilinho Caralho, nós chamamos um cara, velho Vem cá Vá lá, vá lá, vá lá, Guero Leva a viatura O senhor vai entrar aqui dentro O senhor vai entrar ali Não, não, não Vem cá, vem cá O senhor vai ficar junto com esse outro cidadão Tá bom Entra lá, pode pular aí Entra lá Acho que ele tá Acho que ele tá Aqui, pô É, por causa da moto Passa aí Passa, vai Passa, vai Fizeram três comigo Vamo continuar progredindo Vem mais três ganheiros comigo Puta que pariu, hein Bora, ganheiros Pode puxar Pode puxar Tantantantã A porra de parede do caralho Vamos ver se vai ter mais aqui Acho que vai ter mais aqui, velho Nada tá dando de doido aqui Tá aqui do outro lado, senhor Deixa eu ver se tem alguém aqui Nada, tá limpo Tá limpo Tá limpo Cuidado, eu vou ficar andando sozinho na favela Sempre em duplos no trigo Nada Limpo Seguinte, senhores Paraguai pode chegar a qualquer momento É isso que a gente quer Poxa 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 Onde ele A Nossu calma Poxa 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 O fogo no acaba doidão Meu deu do céu Foi a enemota Já sabe Se tiver ai dentro Tá morto Então é melhor se render Melhor se render Poxa Parau Desce, sai. Se tiver alguém, sai. Se tiver, sai. Se tiver, sai. Se tiver, passa aqui. Sai, sai. Tem nada limpo aqui. Tem outra porta aqui. Carro lá de fora. Vai entrar na favela. Cuidado. Olha a camisa do Flamengo. Uma vez, Flamengo. Tuk 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 o virador Ipiranga. Material velho pro vinho do Paraguai, Guilherme. Aqui dentro tá cheio de coisa aqui, tá? Aqui, ó. Então, vinho do Paraguai, essa merda aí. Que que foi? A bordo da Mac Algema. Aborda, a bordo. Aborda Algema e bota no mesmo lugar. Tem um morador. Mais um morador sob custódia. Calma, é pra abordar e manter em custódia. Só isso. É pra revistar, retirar o celular e o rádio. Pronto, a casa tá caindo um por um. Alguém desce, né? Sabe o que isso aqui quer dizer, né? Vou bater um rádio pra civil, vai ter procurado pra caramba aqui nas comunidades. Isso aqui é pra uma foto até chamar, porque isso aqui é o lugar deles. É lógico, é lógico. Isso aqui é pra eles. Pra cá. Só um momento, Aspiro. Tem espaço. Vamos, Alcon. Hum, aqui não vai dar, não. Não vai dar, não. Talvez dê pra subir. Não, mas pelo menos a gente evade. Mas dá pra subir aqui, talvez. Vai pra cá. Ai guerreiro, olha demais isso aí. É, aqui vai ter que descer, não tem que fazer não. Desce lá de cá? É a mesma coisa. Ah, vai ter que descer, vamos descer. Sim, mas aqui em cima tem uma visão melhor. Não dá pra ir por cima por aqui não? O indivíduo do carro vermelho tá mascarado. Vamos tá realizando a revista aqui dos mesmos. Os dois aqui chegaram. Um com uma moto e esse carro. Qual o ponto bom de progredir o guerreiro pela esquerda ali ó. É, mas acho que aqui esse monte de coisa também. Tá, tem o nosso lá já. O ruazinho de barro. Poxa, tô vendo o EB aqui em cima. É um bar? É um barzinho aqui. É um barzinho aqui. Queiro que abordou aqui. Ah, bar embaixo porra. Traz o carro pra cá. Deixa na frente. Barzinho aqui dos caras, pá. Aqui tá direto na rua. Nossa, que lugar bom. Favelinha boa do caralho essa aqui, véi. Pra os caras me defenderem. Tem que alguém pegar aquela NH90 pra levar mais feridos de uma vez só, senhor? Não sei se você tá na situação. Isso aí, ó. Tá achando que alguém que ia se ferir aqui, Radu? Não, não. Eu quero a viatura mais poderosa aqui. Pô, olha essa favelinha, mano. Que favelinha doida, cara. Olha isso, véi. Não, sim. Agora, agora... Ah, eu queria trazer um blindado. Ele quer que eu... Olha um cara aqui. Opa. Parou, parou. O que que você tá fazendo aí? Eu quero comer pra... Parou, parou. Tá dando a de doido aí, arrombado. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Vai, vai. Segue pra lá, vai. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Vai, vai. Pô, eu achei dois caras aqui. Cês tão de brincadeira, né? Eu tô nervoso, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Cês tão olhando o que aí, pô? Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Desculpa, eu tô nervoso. Esse cara algemado aqui fugiu de vocês como? Afasta aí, guerreiro. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Tem dois aqui. Vem, palhaço, vem, palhaço. Cadê? Tem mais. Cadê? Cadê os outros? Entra aqui. Cadê os outros que estavam aqui dentro? Eu vou achar. Se eu achar, eu vou matar, hein? Se entrega, arrombado. Quem que tava olhando aqui os caras? Cês tão surdo? Tava aí, não. Cê tá... Pera aí, pera aí, pera aí, guerreira. Já achei os palhaços. Porra, tá de sacanagem. Os caras não conseguem olhar. Os caras algemados, tio. Entra nessa merda aí. Entra nessa merda. Eu tava indo procurar comida. Palhaçada acabou. Entra aí, loco. Vai. Palhaçada acabou. Se eu tentar fugir, vou detonar essa merda no pé dos senhores. Não, 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 não. Acabou com essa palhaçada. Pra que essa opressão toda, rapaz? Quero que ele se dane. Quero que ele se dane. É morador, filho. Eu quero que o senhor se exploda. O senhor tá fugindo. O senhor tá devendo. Eu tava procurando. Eu tava procurando alguém pra comer. Já acabou. Já acabou. Deixa eu chamar a civil aqui, não sobra um. Isso é opressão, filho. Nós quer comer só, mano. É opressão? Deixa eu entrar aí dentro e saber que tem opressão. Deixa eu te falar. Eu vou entrar lá dentro. Vou entrar aí dentro. Aí cada um vai ver o que é opressão. Toma. E toma. Certo. Cada um vai ver o que é opressão. É por isso que o povo brasileiro é contra a polícia. Todo opressor aí. Não pode mais morar na favela, não. Não pode não. É proibido não morar em favela. Ele tá fugindo. Você é um fugitivo, né? Ele tá falando que é proibido, seu palhaço. Só fica quieto aí. Só fica quieto. Agora o senhor é o único ferido, tá? Vai continuar fingindo? Vai continuar fingindo? Vai continuar fingindo. Você tá vendo um monte de gente armada e você não cala a boca. Só obedece. Tá com fome. Vai pro restaurante pra quem vem pra cá. Só espera agora. Só espera. Caramba. Que não pode mais morar pra viva. Cadê? 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 Código 5. Quem quer sair daí de dentro. O inimigo. Zaloc. 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 Tem que levar, viu? Então, eu quero saber se a gente pode... Se pode eu e ele lá logo buscar. Tem que logo. Só que ele já precisa dos dois atiradores dele pra facilitar o civismo. Então, mas aí quem é? Eu tinha a gente daqui de dentro? Quem que falou? Quem que falou? Porra. Quem que falou? Quem que falou Paraguai? Próximo. Já foi dois. Quem que falou? Você tá calado. Eu sei. Eu conheço a sua voz. Vai continuar fazendo gracinha? Vai fazer parte dele. Porque aqui, todo mundo tá cagando. Tá cagando pros senhores. Tá cagando. Se tivesse a bossa de uma arma, o senhor tinha defendido essa comunidade. Eu te conheço, vagabundo. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Agora, pra ficar esperto. Vambora, vambora, vambora. Tem que pegar o Farias. O cara tomou uma balaça. Cadê o Farias, porra? Não! É a Tenente que era pra vir, porra. Cadê a Tenente? Já tá na principal já. Não, é ela. Ela. Vem, vem. Vem, vem. Deixa. Deixa aí. Pode ficar. Bora, Farias. Vai. Entrei. Vai ficar dois atiradores O L eu vou ficar com ele lá no alto Pra não chamar atenção Aí assim que começar Você vai ficar em cima da favela Vambora, cara A gente voltar lá pra gente pegar o tanque E pegar o helicóptero Vai começar o treinamento lá dentro Vai com você Vai de atirador Vai de atirador Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tira o L aí Vambora, vambora Vamos pegar o tanque aqui, guys Aspira, dois eliminados aqui no seu relatório, tá? Acabei de executar dois que gritaram Paraguai Caralho, então Deixa eu pegar o tanque aqui, cadê, cadê aqui Vambora, vamos retornar, vamos retornar Meu amigo A bala vai comer lá, hein Essas carassões Porra, queria muito levar o tanque de, tá ligado? Tanquezão, velho Porra, meter bala, tá ligado, velho Mas O general falou que tinha que ser esse troço aqui, esse tatu Se tiver no visual, ó, bora Vambora Brindar o bebê e chegar na comunidade Brasil Verifica aí, vê se vê alguém Sim, sim, ó Aqui é sem sair Forma da aeronave, segundo o lago Nossa, o helicóptero já tá aqui na região Enquanto isso, a gente vai dando a limpa aqui já Minha lagem são os guerreiros, né? Sim Nossa senhora, a vontade de explodir esse carro, hein Esse carro arrasou, eu tô lembrado dele, não é? Ah, deve ter chegado junto Já vou passar por cima dessa moto, cara, que cidante Ô, 01, você quer o que que faz com o blindado? Deixar ele Parado Tô doido pra passar por cima desse carro, velho Ô, 03 Sim Um amigo dos abatidos tá preocupado Falou que tá vendo eles agonizando Que aqui é um médico Ué, mas aquela bala não alojou na nuca, na testa deles, não? Avalia a situação pra mim aqui Eles chegaram com quem aqui? De carro? Esse veículo azul aí chegou e foi abordado agora Vem pra cima É as motocicletas, viu? Bom senhor, excelente Ô, Guero, ele tá na dúvida aqui Ele acha que os amigos dele ainda tem vida lá Tem como avaliar pra mim lá, por gentileza? Ele acha que tá com medo? Avalia pra mim a situação É, eles tão ali, ó, eles tão ali, ó Deixa eu ver Naquele canto ali, ó Avalia pra mim, por gentileza Ele vai avaliar, tá? Ô, foi de borracha O que é agora? Será? Tá, não Tá, não Tá, não Tá, não Tá, não Tá, não Ele tá falando que é de borracha Posso testar em você? Ah, doutor Você é de borracha Ué, você que tá falando que é, ó Você quer que eu testa? Se for de, se não for de borracha Doutor, você tá matando inocente aqui Você falou que era Se eles quisessem, você pode testar Fica perto de mim, não Se o exército brasileiro é assim, doutor Eu não posso fazer nada, entendeu? A gente é ruim Mas a gente é ruim demais Você não tem testa Mas vocês não tinham que ser Ruim com seus inimigos E não com o morador do Brasil? A gente é ruim com os inimigos E o senhor é amigo dos nossos inimigos A gente é amigo, doutor Certo? É, fugiu por quê? Até agora eu não ouvi a discurma Eu não sou amigo de ninguém Fugiu por quê? Se o senhor tiver como provar Que eu sou amigo deles Então eu vou provar agora Sabe quanto? Abrindo e olhando O que tem dentro da sua cabeça O que você acha? Não, doutor Não Não É pra checar mais rápido isso aí Não, doutor Não Então, cara, só aí Você vai estar matando inocente, doutor É, um mato inocente A gente é muito péssimo A gente é péssimo, viu? Deve ser Anota aí A gente é péssimo Tem alguém caindo aí E esse veículo aqui? Não Já tava aqui Uma Mercedes na favela E vai falar que Que é oprimido pelo sistema Uma Mercedes na favela É, deve ter muita dificuldade O seu soldo paga um carro desse aqui? Eu não lembro não, viu? O meu soldo conseguiu pagar O meu soldo reclamou que amassou o carro dele Qual que é o seu carro? Qual que é o seu carro? Tá, tá Foi mal, cidadão É porque tava obstruindo o local ali Ajeita lá, ajeita Eu vou deixar em pé de novo Vou deixar em pé Desculpa, cidadão A gente vai deixar em pé de novo Se faz motivos aí O Brasil tá Tá piorando, eu acho Vou tentar ajeitar aqui Calma aí Dá pra informar mesmo Veio que o Narbonation Positivo? Tá Positivo Tá, deixa eu estacionar isso da calçada Aqui, tá bom Pega ele, pega ele Tá dando de doido aí O senhor, o senhor, onde o senhor se encontra? Ah, perto da lojinha aqui Tem mais escadas aqui Mais velas e mais escadas Próximo avô Sai do mesmo caminho, porra Aê Tem moto, tem moto Passou aqui a moto Passou aonde? Passou aonde? Entrou, entrou Passou em frente ao posto Boa, boa, boa Tem mais um guerreiro na entrada aqui Tem um guerreiro na entrada ali Vamos botar ele aqui dentro Tá Guerreiro, desce aí, guerreiro Desce aí Desce aí Embarca atrás Embarca atrás, vai Vem, vem, vem Rápido Gente aí, beleza? Beleza, senhor Sim, sim Vamos abordar o carro lá Tá onde? Tá onde? Ô, Raidu RR no carro preto Vamos abordar Direto, já vi Direto, direto Diretão Olha aí, lá na frente Fugindo Lá na frente Fugiu, guerreiro É, hotel abandonado Hotel abandonado Tornando Olha lá, lá na esquerda Lá na frente Vai, lá na frente Vai Vai Fugueiro, parece que isso aqui é fuga, tá? É fuga Não, calma, calma Tenha calma É pra descer todo mundo e colocar a mão na cabeça Vai Rápido, rápido Isso aí é rápido Vai Entrelaçar os dedos Tá? Encosta os dois ali, por gentileza, na caixa Vai Isso é abordagem que chama É assim com o exército, o Raid Mantenha a mão pra trás aí, cidadão Eu vou ensinar um ditado Que é, desde criança Tinha que ser ensinado Certo? Mas parece que a mamãe e o papai não ensinou A curiosidade matou o gato, tá? Se a gente vê de novo Perambulando o pé da comunidade Os senhores vão ser abordados de maneira diferente, certo? Não, mas eu não estava passando lá não Tá bom Mas o seu carro ficou trançando lá A gente só foi sacar o dinheiro pra comprar O negócio pra fazer o celular Então tá bom Só tô Agora eu só tô avisando Certo? Então tá tranquilo? Tranquilo Parece que os dois não devem nada Se eu puxar o documento eu vou achar alguma coisa? Nada Então tá bom Os dois estão liberados aí, viu? Nossa senhora Tive quase um infarto no coração Eles só estão com equipamentos Tá, bem que foi no coração o infarto Criar celular, viu? Os dois aqui Em outro lugar pra dar infarto Segundo eles, relataram o Raidu Eles foram comprar e tirar dinheiro Positivo Lá que vende os componentes, infelizmente A história deles vale Bora nisso É, mas até onde eu sei lá Não tem caixa pra tirar dinheiro não, viu? Não, Guilherme, foi na loja Aí tá de sacanagem Tô feliz indo na loja Mas, tá aqui Não tá devendo nada Brasil, vamos ficar de olho Positivo Você viu a localização recebida Pelo Levi Cardoso, Guilherme? Levi Cardoso na polícia, Guilherme! Oi, virou policial! Virou polícia! Nossa! Levi Cardoso! E aí, Guilherme, a gente chama a polícia aqui Como é que a gente faz assim, viu? Pode chamar, é bom, é bom Ele deve tá querendo evoluir alguma coisa aí Veículo preto se aproximando Positivo na abertura Polícia e civil Cadê o outro que ele se embarcou? Vai lá, vai lá, vai lá Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Pra onde que foi o de roupa vermelha? Segura, Guilherme, segura, segura, segura Tá, ele entra aqui na casa? Segura, segura, sai, liso Vai lá, Guilherme, arruma um jeito de entrar aí, tá? Deixa a abertura aí, não? Pode entrar Entre É muitos RG Pode ser checados Favela, senhores Vermelha aí, Elisa Só pra se virar parada, não? Não Desce aí Vai, desce do carro Desce do carro Vai, vai, vai Desce do carro Desce, desce Desce, desce Desce, louco Vai, entra Vai, vai, só correndo Só correr lá pra dentro Vai, vai, vai Senhores, entrou outra viatura Calma, senhores, já estamos aqui já Vai entrar É indo pra onde? Meio da rua, vai pro meio da rua Vem, 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 traz ele, traz ele Vai, vai, vai Vem pra cá, ó Rapaz, tá cheio de gente aqui agora, hein Certo, ô, carioca, vem cá, Guilherme Traz um dos seus superiores aí Ô, 03, vamos lá no mesmo local que eu explodi a porta Senhor, o Menezes tá presente aí já Vamos lá, vamos lá Então, traz o Menezes, Guilherme Vem cá, Menezes Aqui, ó Ô, galera, pessoal, já falei pros seus irem pra dentro da casa ali, ó Cês tão vendo o ponto mais colágio Eles já fugiu ao demais Tá, mas já conversamos, já conversamos Pode entrar, pode entrar Amor dão, Tesla, o vermelho ali? Pode entrar Já, já Já tá dentro da favela já É aqui mesmo Aqui mesmo, né? Aqui, aqui, aqui Essa porta aí que eu estourei Essa aí, essa aí Será que entrou alguém aí? Não, né? Não é possível Ah, aqui a gente já conhece Já conhece aqui? Já, já limpamos isso aqui várias vezes Parece que é igual o cabelo Olha aquela cabeça lá de tirar um, parece duas, tipo Entendi, entendi Aqui era onde eles guardavam as coisas antigamente Hum, então tem mudado, então Então não tem, não... Os senhores já estão acostumados com aí, né? Ah, aqui já, aqui já Então tá bom, dá licença aí que agora eu vou... Eu vou fazer meu show, tá? Guarda aí Pode esparar, guerreiro, mantém aí Vai explodir lá em cima, vai Puta Nossa, escutei aí Vaza, 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 vaza Pode explodir Pode explodir? Excelente Agora sim, é o nome correto Barraco Bomba Tá chorando ainda? Tá chorando ainda? Já foi preso, cara Porra Tu deve nada? Você tem ficha limpa? Nunca foi preso? Nunca foi preso? Você me chamou a gente de pobre Quem te chamou? Quem te chamou? Quem te chamou a gente de pobre? Quem foi? Depois você aponta o dedo pra mim Quem foi? Eu tô falando Eu já falei Eu não consegui ver Eu não consegui ver Ele tava ali em cima do muro Quebra aí? Calma aí, rapaz Vamos falar de cada vez aí Calma aí Ô, doutor Eu sei o que é Se eu sair, eu sei quem é o cara Onde é que eu entro pra conversar aí? Você pode falar daí Eu tô te ouvindo É o cara aqui É o cara ali Que tá me encostando na parede Ele que te chamou a gente de pobre O rapaz Que tá me encostando ali na parede lá Chegou aqui A gente pediu Maraca esse fome Tô com sede e fome Aí ele foi lá e falou Espero que você esmorra Coisa do tipo assim Aí a gente falou Que ele tá agindo igual Não, aí você tá dando de doido Aí você tá dando de doido Você toma um esculacho E não sabe por quê Tá vendo? O cara esculachou desde o início Vocês amassaram meu carro Cheguei aqui cooperando desde o início Então Seu carro tá no lugar errado Tá no lugar errado Vocês me tiraram do carro Não, tirar do carro é lógico Você não tá vendo que tá tendo uma operação Na favela? Beleza, tudo certo Então vocês estão aí E vai esperar Até acabar a operação Entendeu? Tudo certo Isso aí eu concordo Só esperar Cala a boca Porra Vou esperar Só esperar Tudo certo Isso aí tá tudo certo Aí o que acontece Eu desci do meu carro O que é isso aí? Coloquei a mão na cabeça O que é que o cidadão está desalgemado? Ele tá fingindo que tá com a mão pra trás? Eu não sei, eu não sei Se bem que tem militar aqui em cima Tem militar Vai abriu Aqui a porta abriu já aqui Aqui a porta está aberta Já dá pra entrar todo mundo? Aqui tem, aqui tem Aí, é lá em cima Faz a mágica aí Deixa eu ver Que merda é essa Se abandonar no posto aí Isso aí Vai lá Eu que ele tem Vai lá Vem a casa aí Vai lá Vem a casa e invadir a casa Ui Deixa eu ver Entramos, entramos Vamos sair, vamos sair Se tiver aí, sai Vamos sair, vamos sair Tá limpo, tá limpo Vagabundo, velho Como é que ele fugiu daqui? Eu acho que ele não tá aqui Fumando pra caralho essa fumaceira, velho É eles que não sabem Olha isso aqui É eles que não sabem É eles que não sabem a casa Que o vagabundo invadiu O vagabundo é uma casa errada Ou ele pode ter fugido Será? Isso aqui não tem nada a ver É um casal Um velho aqui Sem condição não É, também A gente já entrou na casa errada Então Entramos na casa errada Nem Ali embaixo tem alguma coisa Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Que aqui pode vir a judinha do Paraguai, né Por esse lugar aqui também Então, vamos ver isso aqui Isso aqui é Localzinho de ficar de campana mesmo Sim, boi Fica aqui Recebe as mercadorias Fica ali do outro lado Na direção deles Senhora, quando estiver Próxima entrada É falso Você está certo Comunidade Quanto será que o crime Deve ganhar, Guerreiro? Ah, muita ganha Lá para aqueles carros Que está parado ali Mercedes Está sozinho, Guerreiro? Não, senhor Estou me direcionando A outra entrada Com o Conner O que? O Conner está aqui Na suas costas Onde, senhor Estava, deu ruim Não, senhor O coronel pediu Para que eu fosse Para outra entrada, senhor Outro carro aqui Meu Deus É, que é o boeiro Que o Guerreiro caiu Um pouco mais à frente Daqui de cima Olha 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 Tem água Os Guerreiros Viu a gente Óbvio Você vê Teremos A mão aí Dos dois Ah, o Gustavo Casa branca, né? Isso Ô, Gustavo Que cabeça Você viu a gente? Não, senhor Tá vendo Esse fóssil É um inimigo A gente está cabendo Tinha quebrado a cabeça De vocês dois Aí já Os dois Estão na alvo Nossa Vê se vocês enxergam Viu como é Que favela Comunidade é perigosa Você está no local Aí que dá Para ver seu crânio Você mora abaixo Vai fazer completamente Esse local é ruim Viu, birreiro Tentei ficar dentro Da laje Aí Ui Interessante, hein? Vamos, cara Você já está me ameaçando Quem está te ameaçando? Ninguém está te ameaçando A gente quer saber A gente quer saber Quem falou Que vai tirar sua vida? Bora, filho É só falar Vou passar por cima Daqui Estão se perdendo fogo Quero uma informação O blindado Passa por cima Tá o bisturinho Aqui no local Tá ligado? E aí Quebrou Tem certeza Que não vai falar? Tem certeza Que não vai falar? Tá vendo Tá amando Esse pneu Aqui, ô Cidadão? Ele ia andar de blindado E aí, 02 Não vai falar nada não? Não vai falar não O nome não, né? Tem certeza Que não vai falar, né? Qual que é o nome desse aí O vulgo dele? Esse aí é Marcondes Marcondes Marcondes? Esse nome é familiar Não? Para vocês é, né? Para nós A gente está tentando aqui Vê alguma ligação E aí, Marcondes? É, estavam procurados? Ah, esse aí não Tem nada para falar, Marcondes? Ô, Seroge Então, doutor Estou recuperando o máximo É que o senhor, entendeu? Entendi Ah, ele tem muita coisa para falar Eu acho que o senhor é o máximo, não Eu acho que o senhor é o máximo, não Eu tenho, mas Ah, estou pensando demais, entendeu? O que eu falo Já foi para o spa? Falo Entendi, senhor Já foi para o spa, já? O spa? Nunca fui, não Não, não Nunca fui fazer uma massagem, não? Uma massagem Que isso, doutor Eu estou perguntando Hoje a gente vai te levar para o spa Vai fazer o teu cabelo Que isso, doutor Tenho certeza que você não vai soltar nenhum nome, filho Fala o nomezinho para nós, 02 Vai lá, vai A gente quer saber só o nome, vai Fala o nome aí para nós, vai Vai lá, vai lá, vai lá Posso falar a verdade para o senhor? Ele é descartável para mim, viu? O Guerro, Anel de Ouro Mostra para ele aí Que a gente está se importando muito com ele Usei tanto Anel de Ouro Que não é bem a mão de a tapinha De chegar de ouro, gente Pelo amor de Deus, senhor Pelo amor de Deus, faz comida, né? Meu Deus, cidadão E aí? Vai ou não vai falar o nome? Que isso Vai falar não? Vai dar o nome ou não? É só um, hein, filho Então vai Vai, fala Não, se você der o nome, não Ó, ó A bala está chegando próximo Fala Pelo amor de Deus Fala o nome Só que a gente só quer saber onde está o 01, cara Fico nervoso, Doutor Fala o nome Vou te dar um soco, hein Meu general, passa o blindado lá de novo Não vai falar não? Que isso, Doutor Faz isso não, Doutor Fala o nome Você falou que ia falar Fala Fala, Doutor Sou 02, Doutor Sou 02, 02 Eu quero saber o nome do 01, vai Nome, nome Não, não quero saber se o 01 Não dá para entregar não, Doutor Então, dá um do terceiro, então O terceiro Careca Careca Olha, então vamos fazer o seguinte Careca, correto? Não, eu sou o Major Eu não sou um cara chato Mas ele está tentando te enganar Eu sei, eu sei Então vamos fazer o seguinte Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Olha lá Ali naquele bolo Tem alguém que é teu Tem alguém que é mandado seu ali Tem, tem 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 cara ali que é mandado seu Você já pegou a peça do bolo, entendeu? Você pegou a peça do bolo? Pegou É Primeiro meus moleque, pô Qual que é seus moleque? Fala, Doutor Isso que eu quero saber Quem é seus moleque ali Primeiro rapaz, quem é seus moleque? Quem é seus moleque? Não tem como falar não, Doutor Não tem Não tem porquê Não tem como falar Tem como falar Eu quero o nome de um lá Eu quero o nome de um O meu dói, o meu dói muito Esse aqui dói demais Esse aqui eu sei que vai desfigurar o rosto Vou te botar dentro desse carro azul Passar com o meu tanque em cima, hein Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu vou pegar um lá, certo? Se for do seu bonde A culpa vai ser sua Vou escolher um Vai ser o de azul Vai ser o de azul De azul, te entregaram, viu, guerreiro? Você é da facção criminosa Tira o de azul aí pra nós Tira ele aí, tira ele aí Entregaram ele Vou matar ele Vai azul, sai azul, sai Vai executar Vai de azul, sai azul, sai Vai de azul O senhor é um presente pro Luciano O senhor vai sair por bem ou não? O outro membro aí O outro membro, vai Sai o outro membro da facção aí, vai Tira o outro Vai de azul Você tem que pegar sua varinha de pescar Aqui dentro Tem que pegar sua varinha de pescar Pode levar ele lá pra cá Tô só esperar Vai lá, ô de azul Já te entregou lá, vai Vai lá, vai Vai lá, de azul Vai lá, de azul Lá, de azul Lá, ó Perto do vermelho, vem Tá entrando por quê, de azul? Vem logo É isso, meu mano Vai vai executando Ainda morrer Você não quer morrer Você sabe qual que é o motivo real mesmo? Real mesmo Você quer saber qual que é a bosta do motivo de eu estar aqui dentro? Sim, sim Ô, 03, aproxima aqui Tá vendo esse guerreiro que tá do seu lado aí? Ele foi baleado e ferido gravemente Pelos senhores sem motivo algum Ele passou de viatura pra ir defender o país E os senhores atiraram sem motivo nenhum nele Você acha certo isso? Sabe por quê que você tá vivo aí? É que é o seguinte Porque o polícia e o civil tá aqui É o seguinte Na minha gestão Não tá tendo essa palhaçada aí não, certo? Entendi Então você é o 01 agora Se você quer traficar é ficar de boa, é isso Então, doutor Então agora você é o 01 Isso é a sua gestão Correto? Isso é a gestão do crime, certo? Não, não mete no doido não Eu acho que ele tá querendo encobrir alguém A sua gestão Então é doa o cabeça Eu acho que esse negócio de gestão não cola não Aquele lá é membro seu também Aquele lá é membro Só fala Não, 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 não Deixa eu te falar Ninguém ali é santo não Ninguém ali é santo não Ninguém ali é santo não Sai da quebrada Sede aí Quer ver o negócio? Você quer ver o negócio? Você quer ver o seu fonte começar a cair um por um? Não faz isso não, guerreiro Não faz isso não, faz isso não Ele vai morrer Ele é um proço É, ele vai morrer Aquele ali é quem? Aquele ali é quem? O chefe? Aquele ali é quem? O que é ele? O que é o senhor? O que é o cara do seu? A mim o negócio? A mim o negócio? Parece um de uniforme Não sei nem o nome Sentir da avenida Não sabe Esse de azul aqui eu vou trocar ideia, tá? Zero três, conversa com ele aí. Vem cá, de azul. Vem cá, de azul. E esse carro aqui? Eu vou te botar aqui dentro e vou passar por cima, tá? Você não vai entregar nenhum dele? Nenhum? Você não quer morrer, né? Você não quer morrer, né? Você não vai entregar nenhum? Não sei o nome não, doutor. Tu sabe, tu sabe. Se tu não entregar ninguém, se tu não entregar ninguém, vai morrer você. Que azul já foi embora. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Que azul já foi embora. E aí? Pelo amor de Deus. E aí, como é que fica? Se você não falar, tu vai morrer. Eu já falei que eu poderia falar. Você não gosta de atirar? Por que você tá agora metendo no louco? Não gosta de ver a pessoa aí, começa a dar tiro? Não gosta disso? Teve um cidadão uma vez que antes de morrer ele cantou uma música. E aí? O E.B. usa a força que oprime. Menos um. Vai, vai começar a falar ou não? Vai ou não vai? Vai, vai. Vai, vai. Um por um na sua resposta. Que azul foi. Vai ser um por um. Dá um nome, dá um nome. Um nome, doutor. É. Vou pegar mais um. Pera aí, deixa eu pegar mais um. Vai, dá um nome. Eu tô adorando isso aqui. Eu não faço a mínima ideia, não faz. Não faz a mínima ideia? Vai mais um, então. Vai dar um nome, vai. Mais um, mais um lá, mais um, mais um. Vai lá. Você não vai dar um nome. Não quer dar um nome, não. Pega mais um, pode pegar mais um lá. Ah, é esse de vermelho, então, o próximo. Infelizmente. O... Esse aqui é o próximo? É, o general. Eu acredito que ele é. Mercado Vermelho, o senhor é o convidado por mim agora. Você que tá matando, tá? Ele te entregou, viu? Ele tá matando o senhor. Não, não. Ixi, muito longe. A gente só tá aqui por sua causa. Da família, entendeu? Quem manda meter bala quando passa o pessoal ali na rua? Quem manda? Você vai passar matando morador? Você. Não, ele é membro seu. Eu tenho certeza que ele é membro. Ele é membro? É, ele é membro. E tu vai junto com ele daqui a pouco, se não entregar ninguém. Vou dar uma investigação, caramba. Vou marcar isso. Aí, ó. Aí, ó. Menos um. Menos um. E aí? Vai, vai. Desempuxa. Eu já sabe tudo já, filho. Tu não quer fazer uma gestão melhor aqui? Desempuxa, entrega o 01 e acabou, filho. Pô, guerreiro, já foi dois. Eu vou ter que matar mais um cidadão. Entrega o 01 e acabou, pô. Tá eliminando só a favela inteira? Eu não tô eliminando não, meu Deus. Se eu posso continuar isso aqui até amanhã. Tu vai falar onde tá o 01, tu vai virar o 01. Vai todo mundo ser sozinho, meu Deus. Vamos pra todo mundo. Agora chegou a sua vez. Você não quer abrir a boca? Vamos embora. Você, pelo amor de Deus, cara. Fala o 01. Já falar não? Aí, era pra estar todo mundo bom, cara. A gente veio pra eliminar. Vamos levar ele lá. Vamos levar ele lá. Vamos lá, vamos lá. Deve estar de viagem aí. Qual que é o vulgo? Qual que é o vulgo? Desculpa o governo de ter... Pareca não é. Não mete o louco. Pareca é o caralho. Mete esse louco não. Vai falar não? Vai falar não? Você não vai falar não? Fala, fala. Vou dar um cedo pra cima que você não te mata uma coronhada. Eu vou falar, Doutor. É pra falar. Fala, pô. Vai, abre a boca então. Eu vou falar só pro senhor, Doutor. Só pra mim? Meu Deus. Só que é reunião com o senhor. Por que você vai falar só pra mim? Fala abaixo. Quem tá ouvindo? Fala abaixo. Eu não prendo não, cidadão. Se for especial, eu não prendo. Fala abaixo. Fala abaixo. Quem prende é ele ainda. Tu quer uma amizadinha tipo o coronel agora. O senhor promete. Você não vai. Eu só quero o nome. Fala um pouco. Você não vai morrer. Tem 10 segundos eu falar esse nome, porra. Vai. 1, 2, é setezinho. Setezinho. Ah! Agora foi o bom nome? Foi o bom nome? Agora tá bom. Agora sim. Ótimo nome, senhor. Setezinho, né? Enquanto a gente era rico, a bota era atendendo. Pelo amor de Deus. Pode vir os dois. Vem, vem os dois. Vem os dois. Pronto. Vamos passar com os dois. Os caras tá tudo vivo aqui, tá ligado? Metemos o louco. Desmaiou. A gente tem a saúde. Leva a possibilidade. Vou chamar a atenção. Vai passar pela principal aí na favela. A menina aí. Eu não sei. É. Eita porra. Eu não matei ninguém não. Eu não vou atirar na ninguém. Pode estar aí agora que é a tua vida. Fala aí agora. O cara usa o meu doutor. Ah, agora é a vez dele. Que bom. Oi? O interrogatório é muito fácil de fazer. A gente pega o vagabundo e bate nele até dizer. Cara, vocês tão me enganado. Chega aqui, nós agora tá sendo mais esculachado pela polícia do que o bandido, entendeu? Deixa eu te falar. Eu já te falei a minha situação, né? Já te expliquei? Eu cheguei aqui e foi receber dar tiro. A gente nem entrar nessa merda. Atiraram um dos meus militar. Então, doutor. Vamos lá. Só que é o seguinte. A gente também quer cooperar aí com o senhor, tá ligado? Porque a gente não quer ser esculachado ainda. Quem que é aquele cara de azul? Então, então. Nós não sabemos que ele é, mas nós sabemos que ficam uns caras de azul aí com uma luvinha, tá ligado? Luvinha roxa. Tá dando de doido aí, tá dando de doido. Vamos lá na frente lá. O cara tá inventando coisa pra caralho, tá dando de doido. Cadê o cara? Aqui, aqui, a sua esquerda. Tá, tá. Mas o que que tá dando aí? Tá com coda, tá com coda. Não, 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 o senhor. Vem aqui, senhor. É o outro. Não, não. O que 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 tá dando aqui? É esse aqui. Vai, vai. Esse aqui é um ex-tenente que agora tá com fuzil e munição aí. Dizer que é produtor de funk. Fala aí. Oi. Qual que é a tua? Qual que é a minha? Vem aqui, tá? Pode levar ele também, senhor. Você veio aqui ou o que? É, eu tava armado. Vem pra cá armado, é isso? É, eu tava armado, só que eu não, né? Tava na mochila aí, acabei saindo, acordando aí depressa e saí correndo. Entendi. Primeiro ele falou que é o que pus aí, né? Isso aqui é padrão? É padrão? É a aspirante que pôs a arma nele. Ah, como é que é? Parada aí? Ele falou que eu que dei o fuzil pra ele. É porque chegou um SMS aqui pra mim e você recebeu um fuzil. Chegou uma mensagem aqui. Ah, meu Deus. Puta que pariu. Mas o pai do lung é meu, pô. Muito legal, eu vou deixar com o senhor aí que eu vou usar essa dose aqui na cabeça dele. É, Zerum, aí sim. Tô próximo aqui. Zerum da onde, ué? Tá parando não, é próxima a fazer. Pô, setezinho, coruja, nunca falou que você era um? Tô logo atrás, né? Que coruja, ué? É, setezinho, que eu já tá sabendo já, pô. Conheço ninguém não, ué. Seraphim, pô, seraphim. Seraphim. Conheço não, ué. Ah, não, para. Então você gosta de meter bala quando passa alguém aí na rua, né? Eu metendo bala? Vocês tem vídeo de eu metendo bala em alguém foto, pô? Vídeo? Afasta um pouquinho, Deus aí, ué. Sabe o que eu acho que eu tenho, ô, major? Um áudio dele falando que matou o antigo dono da favela. Ah, é? Eu acho que eu tenho. Você lembra do antigo dono, setezinho? Vocês mataram? Quem era? Quem era o último dono aí? Quem era? Eu sou morador aqui só, hein? Quem era? Quem era? Ah, não vim com esse papo. Calma aí, deixa eu chamar o carilho, que eu acho que eu vou lembrar. Vai falar não, setezinho? Falar o quê, mas? Já falei, eu sou morador, pô. Vai falar não? Isso aqui vai batendo sua cabeça, hein. Pô, vai matar, mano. O cara já entregou já, tu já, tio. Vai? Entregou, mas eu sou morador. Já deu toda a fita, já deu toda a fita. Já falava contra o cabelo, pô. Ué, a dele tá falando mais, que a gente já sabe que ele é 02, falou que você é 01. Me leva preso, então. Ô, de bonezinho, segura aquele cara da esquina ali. E, ô, carioca, você lembra do... Daquele áudio que a gente tinha do setzinho aí, confessando que matou o antigo dono? Como é que era o nome do antigo dono? Deu golpe de estado. É, deu golpe de estado. Tá cá, esse áudio aqui na comunidade, pessoal, vai gostar? Como é que é? Sei lá. Ué, é da sua boca saindo o que você falou aí. O pessoal vai gostar aí? Mano, mostra aí, posta aí no pessoal aí, pô. É, então ele vai gostar, então você já tá confirmando aí. Eu sou morador, pra perguntar qual que eu quero um aí, sou morador. O cara que falou ali que você é 01, cara. Você é o 01, pô. E a gente tem foto sua, a gente tem foto sua, a gente tem apelida, a gente sabe que é 01, 02, 03. E sabe que a gente não precisou ir longe, não. Dizem que a coruja é um animal mais inteligente, mas não tá aparecendo, não. Tá viajando, pô. Se você tá falando que eu sou 01 aí, mostra as provas aí e me leva preso, pô. Prova? Prova é osso, hein. Achei, achei, tio. Não conhece muita gente aqui, não. Cadê? Vai, dá bom, não, 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 não. Olha lá, o ferimento na cabeça dele é de mentira. Vamos, vamos, pô. Vai, 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 leva a gente. Ô, é mais de uma casa não, tá? Tô liberado pra andar aqui, então, né? Ô, ator, levanta, cinematográfico, levanta. Oi, alô. Tomou o tiro cinematográfico e tá caindo. Ô, cinematográfico, alô. Ih, levou muito a sério, senhor. Ele é bom ator, viu, guerreiro? Parece que ele tá morto. Sim, sim. Cidadão, você tá andando aí? Você tá perdido? É, eu sou a Sazeno. Depois ele procura... Olha aí a casa do cara. A gente vai entrar lá também, quero que se dame, tio. Vamos ver, vamos ver. Bora, safa... Tá o cara agora, não tá fisicamente mais, não. Ó, o Chivo está aqui pra ver se não tá com alguma arma, Chivo, aqui. E tem mais casa aí, que ele não vai ficar só com uma arma. Vou entrar aí, vou entrar aí. Calma aí. Como é que eu vou contigo, senhor? Tô aqui já na casa do cara. De boa, de boa. O baú tá limpo, o baú tá limpo. O baú tá foda já. Quarto limpo. Já que eu fico aqui nessa brincadeira aqui. Brincadeira? Onde que você guarda as coisas aqui? O baú é aqui? É o baú. Aonde? Aqui nessa estantezinha aí, ó. Lá da cama. Vai ali. Pera aí, tem outra moto ali. Pera aí, tem outra. Meu Deus, o cara jogou granada em tudo, velho. Nossa senhora. O guerreiro, é o seguinte. Vai direito e depois dá uma ré e aguarda as explosões ali afastadas um pouco. Sim, senhor. Aí, atrás ali. Não, atrás, atrás. Aonde? Dá ré, dá ré. Dá ré. Mas dá ruim aqui, hein? Não, não, nem aí não. Não, mais lá atrás. Ah, entendi, entendi. Isso, mais lá atrás. Mais ou menos. Aí tá com segurança. Aí tá com segurança. Vambora. Ah, porra. Brasil. Agora foi o cartão de chegada, né, guerreiro? Sim, sim. Fantaria, bom. Excelente missão. Bom, bom. Fantaria, fantaria, viu? Não é machucado. Que explosivos, né, guerreiro? Muito bom. Bom, guerreiro, pra falar nisso, o curso. Eu gosto de fazer, viu? Brevidade. Sim, senhor. Vamos lá ver se tem recruta lá, guerreiro. Bora, pode ir. Pode, guerreiro. Aí, Du, pode seguir o comboio, guerreiro. Brasil, senhor. Ah, missão. Missão concluída. Só fazer um 360 mais aberto, gostiu? Isso aqui dá. Chama, ó. Chama Paraguai. Não vai ficar aí em cima, tá ligado? Aqui é esse mesmo. Tem que limpar até tirar todos. O que meteu nesse louco aí, velho? Aquela outra lá, eu joguei um caça, né? Eu joguei um míssel e um caça na favela. O cara aprendeu. Segue. Bora. Voltamos pra base agora. Vai, vai, vai. Segue, segue, segue. Vai, pô. Vai, velho, dois, um. Olha essas imagens, essas imagens, hein? Ó, ó. Parece filme. Voltando da operação, ó. Ah, queria mostrar pra vocês a primeira pessoa. Olha isso aqui, cara. É impossível de pilotar em primeira pessoa isso aqui, velho. Não dá pra ver direito, mano, ó. A gente tem que tomar todas as estradas, tá ligado? Olha isso. Não dá pra ver, ó. Ali tá a rádio 38. E aqui atrás tem um monte de palha. Ih, tá no colinho. Ih, caralho. Tá no colinho. Caralho. Vambora. Ué, Deus, a força aqui oprime. Foi isso que ele cantou, não foi? Ah, e morreu. Quem? Teve vagabundo lá que cantou isso? E morreu. Ah, tá cheio ali, também. Bom, cidadão cantou isso. E Eruj, essa terceira quer se vendar? Pô, cidadão caiu no buraco na nossa frente, vocês viram. Eu vi isso, bicho, hein. Caiu no buraco lá. Essa moto que passou. Você tá achando que a VTR vai proteger o blindado? É, o Guerreiro quer escoltar o blindado, é isso? É, eu não tô vendendo não, mas tudo bem. Sim, sim. Essa VTR vai escoltar pra caramba, gente. É só pra eles ficarem mais próximos do seu, né? Ah, tenente. Não, tenente. Não, tenente. Ah, chegamos na base. Chegamos na base, tranquilinho. Missão foi boa, missão foi boa. Acho que a comunidade, os caras da comunidade já entenderam que agora se chamar o Paraguai, nós vamos fazer isso toda hora lá, de novo. Esse era o objetivo. Já volto. Acompanha. 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 Tchau, tchau.